Música 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 Vai começar a ter uma terceira Música A luz de aqui já tá tudo preparado, já me varreiro fazendo estressado, eu tô chegando a calmação de mim, eu vou me avisar que um pouco que eu não me enxergo, eu vou me acolher, 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 eu vou te chegar na porta, eu vou me errar. Falei, bom, eu te amo, 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 a luz de aqui, eu vou me acolher, 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!